O que pode ser considerado uma carga perigosa? Só pra gente dar uma esquentada aqui antes da gente entrar na pauta. Olha, a carga perigosa é toda carga que tem o potencial de causar um dano ou apresentar um risco à saúde, à vida ou ao meio ambiente. Então é qualquer... Aí quando a gente fala de dano, pode apresentar um risco biológico, um risco químico ou um risco radioativo. E isso aí na gestão do transporte de cargas, rodoviário, ferroviário, qualquer modal, mas aqui a gente está falando exclusivamente do rodoviário, ele não é tão novo. Ele surgiu a partir do fim da Segunda Guerra Mundial. Mas quando a gente vem para o contexto do gestor de frotas, principalmente para o gestor de frotas, de frota leve, ele é algo novo, ele é um assunto pouco trabalhado, pouco difundido, mas ele é algo que é real, ele é vivenciado, mas que ele é desconhecido. E que muitas vezes a gente trabalha com ele no dia a dia e a gente não percebe o impacto que ele pode causar na gestão da frota, do pequeno frotista e inclusive dos danos que ele pode nos trazer. Vamos começar agora o nosso podcast de gestor para gestor. Eu sou o Vitor Morita aqui do Instituto Parada e seja muito bem-vindo a mais um episódio onde a gente senta aqui com os gestores de frotas que acompanham o Instituto Parada, os gestores de frotas que estão lidando com as frotas no seu dia a dia. Quem é melhor do que eles para comentar sobre os pontos mais importantes dessa profissão tão nobre? E hoje eu estou aqui com o nosso amigo Márcio Lindo. Tudo bem, Márcio? Tudo bem, Vitor? Tudo bem. Obrigado aí pelo convite, viu? Mais uma vez. É um prazer estar aqui. Tamo junto, meu cara. Ele me diz uma coisa, você está falando do estado de Minas, conta aí para a gente de qual empresa está falando, qual é o tamanho da sua frota, enfim. Conta um pouco sobre você para a gente. Ô, Vitor, eu atuo hoje na Companhia de Saneamento de Minas Gerais, na Copasa MG. Nós temos uma frota aqui de aproximadamente 3.500 veículos. É uma frota bastante diversificada, desde motocicletas até veículos tracionados, carretas. A gente faz aqui desde mobilidade urbana até o transporte de carros, incluindo o transporte de produtos perigosos, produtos e resíduos perigosos. Eu sou administrador de empresas e engenheiro de produção e, por atuar com produtos perigosos, eu me especializei em segurança do trabalho, em gestão de frotas com o Instituto Pará. Também sou especialista em sistemas de gestão integrados e observador certificado do Observatório Nacional de Segurança Viária. E eu sou membro do CEP 2R2 Estado de Minas, junto com todos os órgãos que constituem a administração direta e alguns órgãos do poder público indireto, de estatais, e das entidades civis do Estado, que a gente trabalha justamente na prevenção, na preparação e no combate de emergências ambientais. E principalmente nas emergências ambientais, nas rodovias. Então, é algo que eu atuo diretamente no trabalho de acidentes com produtos perigosos na rodovia do Estado de Minas Gerais. Você tinha comentado comigo no começo aqui sobre essa questão da carga perigosa, que às vezes pode ser, inclusive, uma carga de aerosol, uma mercadoria. E se a gente estivesse trocando uma ideia aqui, eu falasse assim para você, ah, estou com uma carga dessa, que é eventualmente considerada uma carga perigosa, mas eu não tinha conhecimento nenhum disso, assim. Eu estou transportando como se fosse uma carga qualquer. Eu tenho lá uma frota de, sei lá, vamos supor aí, igual você falou, né? Pode ser até mesmo uma frota pequena, talvez até 50 carros pequenos carregando, mas carregando uma carga perigosa. Qual que seria o seu primeiro conselho para mim, enquanto gestor de frotas? Falar, Vitor, ó, você tem que começar a partir daqui. Ô, Vitor, é muito salutar que se conheça a legislação do transporte de produtos perigosos. Ela é uma legislação densa. Se você pegar essa legislação para estudar, ela vai te dar um trabalho, vai te dar aí meses de pesquisas, de atuação. Então, o gestor de frotas, ele não tem como conhecer ela em profundidade, a não ser que ele vá se dedicar especificamente. Hoje, dentro das grandes corporações que fazem o transporte somente de produtos perigosos, você pega aí os grandes transportadores de petróleo, de produtos perigosos para o tratamento de água, de esgoto, de indústrias químicas, você tem ali gestores especificamente para esse fim. Agora, para os pequenos, o primeiro passo é o seguinte, é saber o que é um produto perigoso. E saber o que é um produto perigoso não é tão simples. E aí você tem o seguinte passo. A primeira coisa é olhar para a embalagem, para o volume e para o produto. Se aparecer qualquer um daqueles símbolos de produto perigoso, um rótulo de segurança, com aquelas gravaçõezinhas lá do foguinho ou da caveirinha, que o pessoal vê, vermelhinho, com aqueles números, qualquer coisa que chame a atenção na embalagem, e principalmente se tiver um número precedido da inscrição ONU ou da inicial UN, geralmente é um produto perigoso. Na dúvida, pesquise a tabela da lei, da NTT, da Agência Nacional de Transportes Terrestres, da Lei 5947 de 2021. Lá tem uma tabela que relaciona todos os produtos considerados perigosos atualmente. Para você ter uma ideia, hoje nós temos 3.534 produtos que são categorizados como perigosos para o transporte rodoviário. Ela é bastante densa, é uma tabela muito extensa, e produtos que no dia a dia você tem, você não pensa que é um produto perigoso, e que pode ser. Aquilo que a gente estava falando, para um pequeno transportador, e às vezes o cara desconhece, olha, muita gente coloca a sua frota para transportar para as grandes redes de atacadistas, redes lojistas, e às vezes não sabe nem o que está transportando. E muitas vezes pode estar transportando um produto perigoso, e se for pego em uma fiscalização, ou se vir a acontecer um evento ali, que a gente chama de um evento ambiental, um sinistro no transporte, ele vai responder como um grande transportador com a mesma legislação aplicável. Você pega o fósforo, o fósforo que você usa para acender o seu fogão em casa, ele é um produto categorizado como um produto perigoso, porque ele é classificado lá como um produto de alto combustão. Você tem a anilina, que é aquele produto que é para dar cor no bolo, ele é um produto considerado como um produto perigoso. Então são vários produtos que no dia a dia a gente não imagina, mas que é um produto considerado como perigoso. E para o pequeno gestor de frotas, a gente não pensa sobre isso. A gente não analisa sobre esse prismo aí. Entendi. Em termos de logística, Márcio, você acredita que tem algum critério que seja diferente para o transporte desse tipo de produto, se comparado com algum produto inerte, algum produto que não entra nessa lista? Vitor, é totalmente diferente. Para o veículo, ele é diferente. Você tem toda uma preparação do veículo. Você tem que garantir que o veículo esteja em plenas condições. Para isso, ele passa por um cadastro na NTT e por inspeções regulares na Agência Nacional. Perdão, qual é o que você falou que ele passa pelo cadastro? Na Agência Nacional de Transportes da Ress, na NTT. Então você tem um registro que você faz desse veículo lá. Ele passa por vistorias regulares. Você tem uma licença ambiental que você faz junto à Supran ou órgão ambiental do Estado, licenciando o transporte. E aí, nessa licença, você tem que citar qual é o veículo que vai estar transportando. Então você tem que... É de porte obrigatório do veículo. A licença constando esse veículo, ok? O motorista, ele tem que ter um curso que anteriormente era chamado de MOP, né? É o famoso curso MOP que o motorista tem que ter. Que hoje ele tem um novo nome, é CETPP, que é Curso Especializado de Transporte de Produtos Perigosos, mas que na essência é o mesmo curso. Esse veículo, ele tem que estar identificado com o óptulo, com o painel de segurança, identificando ali o que ele está transportando. Por quê? Numa emergência ambiental, quando chega ali a entidade que vai prestar o socorro, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Polícia Militar, ao identificar de longe aquele rótulo, ele já sabe qual que é o produto que está lá. Então ele já vai com o EPI adequado, ele já vai ali fazer o combate ou o atendimento de forma adequada para que ele não esteja em risco. Se for um material radioativo e ele não usar um EPI adequado, aquele bombeiro que vai estar atuando, ele pode ser infectado, ele pode ser contaminado e ele pode vir sofrer um dano por falta de informação. Então toda essa logística, ela é executada com o objetivo de levar segurança socioambiental. Então é dar segurança à sociedade e dar segurança ao meio ambiente. E tudo isso que eu falei para o veículo também é aplicado aos volumes e às embalagens. Então toda a preparação, ela tem que ser aplicada ao volume e à embalagem. Importante, Vitor, salientar o seguinte, que até na descrição do produto perigoso, na documentação fiscal, ela tem critério de como que você aborda. Ela tem que ser escrita lá. O número da ONU primeiro, depois vem o nome técnico desse produto, depois o nome comercial. Vamos lá, por exemplo, se você pega aí um Glade Lavanda, aquele produto que a gente usa em banheiros, para dar um cheiro agradável no ambiente. O nome técnico dele é aerosol. Então você tem lá, você vai escrever na sua nota fiscal, ONU 1950 aerosol. E na frente você escreve Glade Lavanda. Se isso não estiver constando dessa forma na sua nota fiscal, já é um ponto de advertência da fiscalização, pode até vir a te multar por não estar descrito dessa forma. Porque é somente dessa forma que o bombeiro vai conseguir identificar que aquele produto que está ali, que está dentro daquele veículo, é um aerosol. E que ele tem poder de inflamabilidade e que no combate à emergência, que ele pode causar um dano. Interessante você ter mencionado isso, porque isso já puxa o fio da meada aqui da próxima pergunta que eu estava para te fazer, que é o seguinte. Quando eu falei na parte logística, achei interessante que você mencionou várias coisas. O treinamento daquele condutor, a própria parte documental, enfim, são muitas coisas que estão envolvidas nesse processo, que às vezes, para quem não está acostumado, para quem não conhece desse universo, essa acaba passando batido. Mas, por exemplo, da parte física, assim, mecânica, a parte mais técnica do carro, tem alguma adequação, pensando assim, se for uma frota leve ou uma frota mais pesada, tem alguma adequação que esse veículo precisa ter para carregar esses tipos diversos aí de produtos inflamáveis, perigosos, enfim? Ô, Vitor, essa pergunta é importantíssima e é uma das maiores dúvidas que se tem. O primeiro ponto e o mais importante é o seguinte, automóvel, o hatch, sedã, independente dele, de qual for, ele só pode ser utilizado para transportar uma das classes. não citei até agora, mas existem nove classes de produtos perigosos. A ONU classifica de uma a nove. De explosivos a gases, até materiais radioativos, corrosivos. E somente a classe 7 pode ser transportada em automóvel, que é a classe do radioativo. E, claro, não solta dentro do carro, mas de forma acondicionada, dentro de um receptáculo ou de um invólucro, que vai proteger para que essa radioatividade não atinja aquela pessoa que está ali transportando, né? O motorista ou aquela pessoa que esteja ajudando a conduzir. Para as demais classes, nenhuma delas pode ser transportada em automóvel. Aí deve ser sempre em veículo onde o passageiro e o motorista estejam isolados do compartimento de carga. Essas são regras essenciais. Para alguns produtos, não pode ser transportado em veículos que não tenham ventilação. Por exemplo, gases como cloro, que pode vazar aquele produto. Então, ele tem que subir, ele tem que se exalar. Ele não pode estar dentro de um veículo fechado, porque senão, ao abrir aquele compartimento, por exemplo, um baú, ao abrir aquela tampa ali, imediatamente, quem abriu, vai vir a óbito, fatalmente. Então, existem sim as adaptações que devem ser feitas. Você vê aí transportadores de gases que têm caminhões com grade. Eles colocam ali empilhado aqueles grades de oxigênio. Não sei se você já viu nas rodovias, é muito comum a gente ver caminhões transportando oxigênio, que vão várias gradezinhas ali com cilindros em pé. O caminhão de gás de cozinha, ele tem um formato diferenciado. Você tem ali os caminhões que transportam hidrogênio, que também tem um formato diferente, que inclusive roda na rodovia aí, soltando um vaporzinho, e todo mundo tem medo daquele vaporzinho. Mas aquele vaporzinho ali tem que sair, porque ele está soltando uma pressão que é necessária para que não exploda. Então, tem várias sim. Depende do tipo de produto. Para cada tipo de produto existe um acondicionamento diferente. Eu te disse, a norma e a legislação, ela é muito extenso. Para produtos a granel, existem diversos tipos de acondicionamento diferentes. Diversos tipos de carretas diferentes, inclusive. Olha só, mais uma vez, fiquei surpreendido aqui. Imaginei que, imaginava sim, que houvessem várias questões técnicas, mas de novo você me surpreendeu aqui. Entra em questões que a gente não está habituado, a gente realmente acaba não fazendo ideia. Dá para ver que realmente esse nicho, se é que a gente pode chamar assim, das cargas perigosas, ele é realmente muito grande. É um universo a parte dentro da gestão de frotas. Pessoal, a gente está ficando com o nosso tempo curto aqui. Márcio, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui novamente. Você gostaria de deixar um alô final para o nosso público aí que está ouvindo a gente? Ô, Vitor, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade. É sempre um prazer estar aí com a equipe do Instituto Pará. É uma entidade, um órgão que tem agregado muito valor aí. Há alguns anos já tenho participado de eventos de vocês e é sempre de muito aprendizado. Eu gostaria sim, cara, levar a todos os gestores de frotas esse recado aí do produto perigoso. Principalmente o seguinte, a gente convive com ele no dia a dia, nas rodovias, e a gente precisa de aprender a conviver com ele, principalmente frente ao ISD que tem chegado. Ele é um tema muito importante para o ISD, porque ele envolve as questões ambientais, ele envolve questões de governança, ele envolve os três pilares de ISD diretamente. E a gente se preocupa diretamente com aquilo que é da essência da gestão de frotas, que é manutenção, telemetria, abastecimento, o controle de utilização e tudo mais. Mas nós não podemos deixar de fora essa questão do transporte de cargas, porque ele vai ganhar cada vez mais força no mercado nacional e é algo importante a gente se preparar. Não precisamos ser especialistas, mas nós precisamos conhecer o mínimo para estarmos preparados para isso que estará batendo as portas nos próximos anos, com certeza. Estou à disposição, se quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, eu sou um observador nacional também de segurança viária, é meu papel representar o Observatório Nacional, garantir a segurança das pessoas, da sociedade, diminuir o acidente e atingir o ODS da ONU, de redução de vítimas do trânsito. É nossa meta até 2030, reduzir 50%, estamos longe disso aí, mas é o nosso grande objetivo, vamos lutar até o último minuto para tentar alcançá-los. E o transporte de cargas perigosas é um dos modos que a gente busca. Muito obrigado mais uma vez, Vitor e a equipe, é um grande prazer, sempre que precisarem, conta conosco. Beleza, pessoal, vou encerrar aqui o nosso podcast por hoje, gostaria também de agradecer muito a você que nos ouviu até agora, mais uma vez muito obrigado e a gente se vê no próximo Gestor para Gestor, até mais! Tchau, 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 tchau Obrigado.